Eu acho que esse pacto é um pacto que mostra e que tem de mostrar a evolução dos valores no Brasil, a adoção de valores, da solidariedade de valores que tem como base a visão que cada um de nós temos de ter do seu semelhante como uma pessoa integral. Então, se isso se receba em meu nome, em nome do governo, essa noção que nós temos de obrigação de estar fazendo esse pacto. O governo está optando por esse pacto porque nós temos obrigação de fazê-lo. Um governo não pode, não deve e não é admissível que não valorize o que há de mais importante na sociedade, que é a vida, que são as relações afetivas entre uma mãe e um filho, entre um irmão e uma irmã, entre amigos, não pode e não deve pregar como sendo importante, pura e simplesmente, obter um ganho, uma renda. Nós temos de apostar que um país como o Brasil tem de ter uma visão solidária da vida, tem de ter uma visão solidária da relação da comunidade. Há pouco, eu escutei uma frase muito bonita para a Cissa, a sua dor é a nossa dor. Eu acho que essa frase, eu queria até que você levantasse, você falou a frase, queria que você, queria dar uma... Essa frase, eu acho que ela sintetiza o espírito desse pacto. Só é possível fazer esse pacto quando a sua dor é a nossa dor. E por isso, eu tenho certeza que ele tem a ver com a consciência, ele tem a ver com a capacidade de nós divulgarmos isso, tem a ver com a nossa capacidade de ter uma ação solidária entre governo e sociedade, uma ação solidária, espontânea, voluntária, em que todos nós nos comprometamos, obviamente, o governo de forma diferenciada, a eliminar a violência no trânsito, a criar um padrão de comportamento em que nós achemos que o bom, o bom é respeitar as regras, o ruim é violá-las. Nós sabemos que não tem uma receita pronta e acabada em nenhum lugar do mundo para que a gente elimine a violência e institua de vez a segurança. Só há uma receita, é, eu considero muito boa a propaganda por isso, é a consciência, é a persuasão, é formar, de fato, um pacto entre nós todos no sentido de permitir que o Brasil se transforme, não só num grande país de classe média, mas num grande país civilizado de classe média. Com esse ato, hoje, nós estamos, pura e simplesmente, iniciando o caminho, iniciando uma caminhada. Nós não estamos concluindo o processo, pelo contrário, nós estamos abrindo e queremos mobilizar todos os governadores e todos os prefeitos de capital e de todas as cidades desse país. Por isso, juntos, governos e cidadãos, nós podemos fazer do trânsito uma oportunidade, a oportunidade de exercitar a nossa solidariedade e a nossa prudência, a nossa cidadania e o nosso respeito a esse bem que todos nós sabemos que é o mais precioso de todos, que é o bem da vida.